Salve galera ligada do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Michelangelo e hoje vamos falar do maior sucesso dos últimos tempos, a Mi Band 4. O que vamos tratar aqui? Se vale ou não vale a pena comprar essa pulseira, se ela entrega ou não entrega o que promete. Então, eu já tenho algum tempo que eu a comprei, precisamente tem 4 meses, e desde então não tenho tirado mais ela do meu pulso. Então galera, o que a gente vai falar? Não vou fazer review de um box, porque o que vem aqui dentro da caixinha é a pulseira, e esse carregador, e alguns manuais. Então não tem muito o que fazer review para mostrar que vem isso ou aquilo. Então sim, vamos ao que importa, que é a pulseira. E aqui vocês podem estar acompanhando. Eu coloquei uma Smart Face aqui, bem bacana, que eu gostei. E o que eu posso falar dela? Ela entrega o que promete? Sim galera, ela entrega o que promete. Principalmente aí na questão de medir os passos, alterir a frequência cardíaca, alguns exercícios também que ela tem aqui disponível no seu programa. Então ela entrega sim o que promete. Vamos falar em questão a durabilidade de bateria. Acabei de carregar ela, ela está 100% de carga. E o que eu posso falar em questão a durabilidade de bateria. Alguns falam que ela dura 21 dias, não é? Aí vai depender muito do uso. E isso eu posso estar falando. Então assim, quando eu comprei ela, eu comprei ela no dia 21 do 2, agora de 2020. E passei a usá-la desde o dia 22. Então do dia 22 até o dia 6 de março, ela durou aí 14 dias. Porém, ela estava com o Bluetooth ligado. Então assim, ficou ligado constantemente. E isso diminui bastante. Essa questão do Bluetooth ligado, diminui bastante aí a carga, a vida útil aí da bateria. Em torno, com ele desligado, em torno aí ele gasta aí uns 5% de bateria durante o dia, durante as 24 horas. Então aí do dia 6 do 3 até o dia 19 do 3, ela durou de novo 14 dias. Do dia 19 do 3, aí eu já comecei a intercalar um pouco. Desligo o Bluetooth, depois ligo, baixo os dados e desligo. Então ela já durou até o dia 4 do 4, 17 dias. Do 4 do 4 até o dia 23 do 4, ela durou mais 17 dias. E do dia 23 do 4 até o dia 13 do 5, ela durou aí 20 dias de bateria. Então do dia 13 do 5 até o dia 31 do 5, mais 19 dias. E do dia 31 do 5 até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 19 do 6, ela durou mais 19 dias. Fazendo isso, ligo o Bluetooth, no caso eu tenho o celular aqui, então vou lá, ativo o Bluetooth, baixo os dados da pulseira que ela captou, captou esses dados, o que eu faço? Desligo novamente o Bluetooth, simples assim. E posso estar analisando os dados aqui de uma maneira bem clara, bem intuitiva. Então o que eu posso falar é, o uso do Bluetooth vai interferir e muito na durabilidade da bateria dessa pulseira. Então ele acaba sendo o grande vilão aí da pulseira, tudo bem? Então foi uma das coisas que eu acabei notando que complica muito de falar que ela dura aí 21 dias. Não, se você usar com o Bluetooth ligado aí constantemente, ela vai durar aí cerca do... aproximadamente de 7 dias, não mais do que isso, não é? Porque ela está consumindo muita bateria. Outro vilão do consumo aí de bateria é esses dois... São os dois medidores aqui, tá bom? Esses dois medidores não tem como diminuir a questão da verificação da frequência cardíaca, né? Então o que ele faz aqui? Ele vai, acho que se não me engano é de 5, 10 e 15 minutos, ele faz a oferição, tá bom? Da sua frequência cardíaca. Não tem como diminuir essa frequência pra tipo meia hora ou a cada uma hora ele fazer a oferição da frequência cardíaca. Então acho que a cada 15 minutos aqui é o que ele acaba fazendo uma nova oferição da frequência cardíaca, tá bom? Então isso também faz com que reduz bastante a durabilidade da bateria. Uma outra coisa que eu notei, não é? É quanto à medição de passos, o passômetro dele. Vocês podem ver aqui, ó. Aí ele traz essa informaçãozinha aqui. Que é um resumo bem legal e isso ajuda bastante. Então o que eu notei? Mesmo você parado e a mão qual você estiver usando a pulseira, ao você movimentar a sua mão, ele entende como um passo, não é? Então isso faz com que o resultado que você tem aqui não seja fiel. E essa pulseira tem um pequeno defeito, que ela entende tanto o movimento dos pés quanto o movimento das mãos. Então, assim, o número não é muito preciso. Mas enfim, você consegue ter uma noção mais ou menos do quanto você andou por dia. Só que esse pequeno desvio padrão aí, porque o movimento do seu braço, ela entende como um passômetro, não é? Então isso é um erro aí que eu acho que vale a Xiaomi estudar um pouco melhor, sei lá, fazer um ajuste via firmware. Eu acho que isso aí ficaria muito interessante, tá bom? E no demais, eu não tenho nada o que falar, somente elogios, porque a pulseira realmente aí ela entrega o que promete. Ó, aqui vocês podem estar verificando, deixa eu me aproximar um pouco da câmera aqui. Ela traz aí a previsão do tempo, não é? De uma semana, não é? Você fazendo atualização, o pareamento, né? Via Bluetooth, para ela pegar esses dados, você tem aqui a previsão do tempo aí de uma semana, de sete dias. Então isso é muito bacana. Tem aqui o resumo de treinos, as notificações, isso também é bem bacana e também é um vilão aí do consumo de bateria. Uma outra coisa que também eu acho bacana é a questão do... como se fosse um controle remoto de redes sociais, não é? Não vou dizer nem de redes sociais, mas de Spotify, a música do seu aparelho, uma estação de rádio ou até mesmo você está assistindo algum vídeo aqui no YouTube, você consegue por esse controle que tem aqui na pulseira, vocês conseguem estar avançando ou retrocedendo, não é? Então você consegue pular para o próximo vídeo, para a próxima música ou você consegue retroceder para a música anterior ou o vídeo anterior que você está ali assistindo ou ouvindo. Então isso aqui eu acho muito bacana e é super válido. Eu julgo que é uma pulseira bem bacana, ela entrega pelo menos o que promete, e com esse advento do lançamento da Mi Band 5, eu acredito que vai ser ainda mais sucesso, porque eu já quero trocar a Mi Band 4 por uma Mi Band 5. Então ela vai continuar sendo um grande sucesso que foi na versão 3, agora na versão 4 que bateu aí todos os recordes de vendas. Acredito que a IA 5 também vai vir com essa mesma proposta, ela vem um pouco melhorada com alguns recursos a mais. O senão mesmo fica por conta do GPS integrado que ela não tem. Então para mim estar fazendo alguma atividade física e ela conseguir monitorar por onde eu passei, isso tem que estar com o celular e a pulseira. Com isso ela consegue fazer todo o mapeamento por onde passei. Então isso aí é bem interessante. Tá bom? Não mais que toca referente a ela, é o que fica mesmo aí somente o senão de não ter o GPS incorporado no aplicativo, mas isso não... não degrine nada a pulseira, porque ela é muito boa mesmo. E aqui tem as smartwatches. Essa daqui eu achei muito bacana. Vem algumas no aparelho, mas eu não gostei muito. E aí tem um aplicativo aqui bem legal. também eu vou aqui mostrar para vocês. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também para quem querer baixar esse aplicativo que é o Mi Band 4 Watch Faces. Tá bom? Ele tem umas smart faces aí bem bacana que eu acredito que a grande parte, a maioria do pessoal vai gostar bastante dessa smart face. e tem uns desenhos aqui bem legal. Então o aplicativo aqui, você vai entrar nesse aplicativo, você vai escolher a origem do país, que é Brasil, para eles se conversar um com o outro. E aí vocês têm algumas pulseiras aqui, umas smartwatches, muito bacana, smart face bem bacana, que vai fazer você incrementar bastante o seu dia a dia, a escolha de alguns temas aí bem bacanas. E isso aí é bem legal. Eu tenho algumas aqui salvas, que são de minha preferência. Então galera, falando das smart faces, eu tenho a minha preferida aqui, que é essa. Então o vídeo que eu tinha aí para fazer para vocês aí era esse. Realmente acho que vale a pena o investimento. Na época eu paguei R$170,00 na Santa Ifigênia. Vou deixar o endereço da loja aí, para caso quem deseja entrar em contato com eles, querendo aí uma Mi Band 4, pode entrar em contato com eles. eles têm aí Mi Band 4, tinha Huawei, tinha bastante marcas interessantes. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da loja, tem garantia. Eu acredito que agora ela deva estar com preço mais em conta por causa do lançamento aí da Mi Band 5. Porém, todavia, o dólar toda hora sobe. Então com isso, eu não sei se realmente o preço dela vai cair bastante. E lembrando galera, tomar muito cuidado com produtos similares, tá bom? Está tendo bastante reclamação aí de usuários com produtos similares, que não é original. Então, o que a gente fala, na hora de você comprar, sempre olhar a caixinha, preferir comprar presencialmente. Ela tem um relevo aqui, ela é holográfica, então a questão de ela muda de cor, aqui no 4, ou se for já nova a 5, ela vai mudar de cor. Então isso tem um brilho aqui também em cima da telinha da imagem aqui ilustrativa da pulseira. Então isso vai denunciar se o produto é original ou não. Ok? Então esses, essas dicas aqui que eu falei, ele vai caracterizar um produto original. Ele tem relevo, ele tem brilho, tudo bem? a caixa ela é fosca e lógico, você vai saber também pelo preço que eles cobram, você vai saber se o produto é original ou não. Porque às vezes tem pulseiras aí, o pessoal vendendo a 60, 90 reais. E uma pulseira dessa, ela não custa só isso. Custava aí 200 reais, estava custando hoje aí 170 reais. então é uma dica que eu dou aí pra vocês. E procurar sempre lojistas que dão a garantia, sei lá, de três meses, um ano. No caso aqui, a loja me deu garantia de um ano. Então é um, é algo a mais. Tá bom? Então esse, esse vídeo aí foi mais uma dica. Eu queria estar falando aí da pulseira, da usabilidade, se vale a pena ou não. Vale muito, muito a pena. E hoje, mesmo com o lançamento aí da Mi Band 5, ainda vale a pena você comprar essa pulseira aqui, a Mi Band 4. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo.